Com vocês, pra vocês, Agito, Agito, Agito Forrozeiro Henrique Neto, cantor, chama! Boa noite, gente! Chega pra cá com o Forro, tá só conversando! E esse é Agito Forrozeiro Henrique Neto, cantor! Pração, olhão! Chama, chama! Sim, eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, o beijo da morena. E esse é Agito Forrozeiro Henrique Neto, cantor! Chama, chama, chama que é sucesso! Você devia ter caprichado, menos no beijo. Devia ter pegado leve na hora de amar. Devia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tava um que dar. O que tem pra você? Tudo, tudo que tinha pra dar e nada adiantou. Nada, você só queria me usar. Se eu não conseguir dormir, não é cafeína, é culpa da morena, o beijo da morena. Se eu não conseguir dormir, não é cafeína, é culpa da morena, o beijo da morena. Se na balada eu zerar, não faltou esquema, é culpa da morena, o beijo da morena. Você podia ter caprichado, menos no beijo. Se eu não conseguir dormir, menos no beijo da morena. Se eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, o beijo da morena Se na balada exerar a alfa ou o esquema É culpa da morena, o beijo da... Girou, girou, girou! Se eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, o beijo da morena Se na balada exerar a alfa ou o esquema É culpa da morena, o beijo da morena É culpa da morena, o beijo da morena É culpa da morena, o beijo da morena Tu não me merece, mas o jogo virou Tô repetendo a situação De quem você não me mandei, rapaz e o paredão Eu tô querendo preparar seu coração, vai! Vou se preparar que hoje à noite eu vou pro rolê Vou matar pra herar Você vai beber, vai chorar Chama, chama, chama Vou se preparar que hoje à noite eu vou pro rolê Vou matar pra herar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de massacrar Você tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois esquece Ou tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou você escolher, rapaz, o paredão Eu tô querendo preparar seu coração, vai! Vou se preparar que hoje à noite eu vou pro rolê Vou matar Chama, chama Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Vou se preparar que hoje à noite eu vou pro rolê Vou matar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, baixe, 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 baixe Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltrata E se acaba o Romino E se agir o rolê de Henrique Neto Chama, chama, chama Sucesso macio, sensação Olha que eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de gacha Se quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão, ela vai Olha que eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de gacha Se quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão, ela vai E cheguei bem pertinho dela Mandei o Dayão acertado No paredão, ela vai jogar lá Para de olhar pra mim Assim que começa a bater Eu deixo de crescer Sei que eu faço louco sozinho Com uma linda biela azul Cê sabe pra quê? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu pão Eu sou, eu sou, eu sou a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu pão E o patrão da Nélcio da Cross Olha que eu cheguei no piseiro E tá chapada de gacha Se quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão, ela vai Olha que eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada Aí saiu do mal, menino Chama, chama, chama No paredão, ela vai E cheguei bem pertinho dela Mandei o Dayão acertado No paredão, ela vai Para de olhar pra mim Assim que começa a bater Eu deixo de crescer Eu deixo de crescer Eu deixo de crescer Não, não, é solta, carinho, papai Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu pão Eu sou, eu sou, eu sou a noite toda Hoje eu sou sua garota De novo, de novo, de novo E você é meu pão E você quer forró, menino? Olha que eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de gacha Se quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Olha que eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de gacha Se quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai E cheguei bem pertinho dela Mandei o Dayão acertado No paredão Ela tá descontrolada Para de olhar pra mim Assim que começa a bater Agora meu vaqueiro vai ver só O Nenélson Produções Bora Natan Viu do Mar Bora Rony Aquele abraço, meu irmão Cheguei no mais sucesso É meu bom É meu bom Essa todo mundo sabe Sucesso E quando seu olhar cruzou no meu olhar Tentei, eu risquei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo, era me entregar Me entregar Eu quero tanto seu amor Quando eu vi Foi logo Bora cá, hein Me joguei no love Eu quero ter você Até o amanhecer Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor 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 Me apaixonar Me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Bora aí, verso Galera, massa do Nadal, turismo Me entregar Me entregar Eu quero tanto seu amor E quando eu vi Foi logo E me joguei No love E quero ser Seu love Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Cena de amor Ah, 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 ah Meu patrão Henrique Tá curando Um pequeno abraço, galera Passa do Santo André Ah, 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 ah Bom, galera Quem encontrou Ou vem encontrar Uma chave da um bote 150 Por favor Dirigir-se aqui ao palco Que é do nosso amigo Henrique Chega no meu sucesso Eita, forração, menino Diz pra ficar mudo Faz cara de mistério Tira essa bebida Que eu quero Vou ser sério Ficar mais um sucesso Mundo particular No solo de guitarra Não vão me constar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa De um retoque total Vou transformar o seu Vasco em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cilada É cada outro Se você comer mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero E longe do meu domínio Você vai de mal a pior E vem que eu te ensino Como você vem melhor E longe do meu domínio Você vai de mal a pior E vem que eu te ensino Como você vem melhor Uh, meu patrão negro Diz pra ficar mundo Faz cara de mistério Me tira essa bebida Que eu quero Vou ser sério Ficar mais um sucesso Mundo particular No solo de guitarra Não vão me constar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa É de um retoque total Total, transformar o seu Vasco em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cilada É cada um Se você comer mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero E longe do meu domínio Você vai de mal a pior E vem que eu te ensino Como você vem melhor E longe do meu domínio Você vai de mal a pior E vem que eu te ensino Como você vem melhor Uh, eu quero você Uh, eu quero você Chegando o sucesso A gente voceiro Contra o sonho Que neto cantor Uh, uh Olha, comprei a minha bota Meu cavalo e meu ribão Cuidado no meio do mato Vou viver lá no sertão Aqui na cidade Tudo é tique complicado Mas o que gosto mesmo é viver E larguei um banho de mar Picanha de caranguejo Pra tomar banho Nessa Toma do cana com o beijo Uh, bora aí, olha só Uh, uou Criando carro aligado Uh, uou Gosto do cheiro do gato Uh, uou Sou feliz Olha, uou Trago luxo pelo mar Uh, uou Gosto do cheiro do gato Uh, uou Criando carro aligado Uh, uou Sou feliz aqui Meu parceiro é o R. Santacruz Galera, o maçã do canal é turismo Bora, Kaique Nené, Nelson Galera, o maçã do Santander Olha, comprei a minha bota Meu cavalo e meu irmão Cuidado no meio do mato Vou viver lá no sertão Aqui na cidade Tudo é tique complicado Mas o que gosto mesmo é viver E larguei um banho de mar Picanha de caranguejo Pra tomar banho Nessa Toma do Uh, uou Trago luxo pelo mar Uh, uou Gosto do cheiro do gato Uh, uou Criando o cavalo Bora, Emerson Uh Olha, com uou Trago luxo Uh, uh, uh Uh, uou Gosto do cheiro do gato Uh, uou Sou feliz aqui Uh, uou, uou Meu vaqueiro é meu soltacruz Aquele abraço Chama, chama, chama Olha, comprei a minha bota Meu cavalo e meu irmão Mulher do meio do mato Vou viver lá no sertão Aqui na cidade Tudo é tique complicado Mas o que eu quero mesmo é viver Mas o que eu quero mesmo é viver E larguei um banho de mar Picanha e caranguejo Pra tomar banho Nessa Toma do cana Com o pê Uh, uou Trago luxo pelo mar Uh, uou Gosto do barulho Que o mar Uh, uou Isso aqui é forró Minho Chega no Mais Sucesso Uh, uou Sucesso Sucesso Concâmene É no meio do mar Que o mar Do interior Não tem pescura Não É deitado Nas bolhas Já Que o mar Do interior É diferenciado Não tem Cama E nem Matou É no meio Do mar Que o mar No interior Não tem pescura Não É deitado Nas bolhas Que o mar Quando chegou Nesse Quero Aqui no interior Eu vou com o barê, é só Eu tenho um barê, então E boto o patóra Coloco o bacadão, mas a vinha Olha, chegou o fim de semana Aqui no interior Eu vou com meus amigos Bebendo o bar de louco Eu tenho um barê, então E boto o patóra Coloco o bacadão, mas a vinha Olha, depois de tudo beba Vou levar lá pro Matel É debaixo da moita onde só tem caixão Depois de tudo beba Vou levar lá pro Matel É debaixo da moita onde só tem caixão É o camaré no interior É diferenciado, não tem câmbio nem Matel É no meio do mante É o camaré no interior Não tem pescura, não É deitado nas bolas pensando É o camaré no interior É diferenciado, não tem câmbio nem Matel É no meio do mante É o camaré no interior Não tem pescura, não É deitado nas bolas pensando Que é o colchão Isso aqui é forró, menino Chega pra cá que o forró tá só começando Isso é uma banda, é minha Sucesso, abrindo o acordeão, Zé Filho Os meninos de Marassa Ela estalar os dedos, correndo e gente esperando ficar com ela Mas ela já tem o cara pra fritar Se ela apostar que tá solteira Em um minuto é um milhão de seguidores Querendo seu amor na vida dela Todo mundo quer Mas ela escolheu eu E quem chegou depois de me perder Todo mundo quer Mas ela escolheu eu E quem chegou depois de me perder Quem faz gostosinho sou eu Sucesso! Abri o acordeão, Zé Filho Uh! Uh! Se ela estalar os dedos Mas ela escolheu eu E quem chegou depois de me perder Todo mundo quer Mas ela escolheu eu E quem chegou depois de me perder Quem faz gostosinho sou eu Sucesso! Abri o acordeão, Zé Filho Uh! 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 Bora, né? Das frações, vai lá Bora, Henrique Galera, massa do Santos É um dedo, tá com nós Aquele abraço Bora, abri o acordeão, Zé Filho Uh! Uh! Chega, irmãos e senhores Esse amor Ainda assim Sempre me pertenceu E nunca paro e nunca penso Nunca digo a não Nunca perca a razão Esse amor Esse amor Sempre me pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar E enlouquecer Você Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar E enlouquecer Você Na vida, meu céu Ai, ai, ai Me dá prazer Esse amor Esse amor Meu parceiro Nunca diga não Nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor É todinho É todinho seu Esse amor Esse amor Esse amor Esse amor Esse amor Tô com saudade Tô com saudade Eu aposto Eu aposto Eu aposto que você também tá Eu conheço De longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho É sua sentada Então senta danada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor de meu ar E eu tô com saudade Eu aposto que você também tá Eu conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho é sua Então senta, senta, senta O meu colinho é sua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho é sua sentada Então senta danada Então senta danada Senta danada Bora ver o patrão, Heldo Heldo Paredão Vem, no parceiro é baixado Então falando pra gerar E que eu vivo assim Dizem que não tamo junto Pra quem paga meu boleto Pô, tô de comaditano E lindos, ela lá Nós pode até ser lindos Mas não sabe no chão Se não gosta da minha cara Do meu jeito devortado Se não, olha como eu tô pra cá Uh, 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 uh Então falando pra gerar E que eu vivo assim Dizem que não tamo junto Pra quem paga meu boleto Pô, se eu te incomodo Então lhe ligo o celular Nós pode até ser lindos Mas nós E se não gosta da minha cara Do meu jeito devortado Sinto muito Olha como eu tô pra cá Uh, uh, uh Bora, meu voqueiro É meu som Chama, 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 chama Bora, Francisco Então falando pra gerar E que eu vivo assim Dizem que não tamo junto Só que paga meu boleto Pô, se eu te incomodo Então lhe ligo o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabemos no chão Se não gosta da minha cara Do meu jeito devortado Sinto muito Olha como eu tô pra cá Chama, chama, chama Meu parceiro é vando a PP do bar Para Francisco Uh Bora, meu voqueiro é E olha amor Não sei como te explicar E 60 dias Sem você não dá Olha amor Tá tão difícil de escrever Tô sentindo sua falta E pra mim para de sofrer Combinação Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto Vai só você me atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto Vai só você me atender Faz chamada de vídeo, bebê Agora o patrão é Nelson Galera, o pastor do Santander tá com nós Saquei o abraço, meu irmão E olha amor Não sei como te explicar 60 dias Sem você não dá Olha amor Tá tão difícil de escrever Tô sentindo sua falta Se não vou morrer de bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você me atender Faz chamada de vídeo, bebê Vem o raqueiro Emerson Bora, Caica Chega numa sucesso Bora, meu raqueiro Emerson O nosso som é macio Você vai gostar Fizeiro tá rolando e não pode parar Peça na roça é assim Segura a minha mão Que você joga pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Bailha comigo pra valer Só eu e você E vai dança assim pra mim Se joga no passinho Me faz e vamos juntos Chameca O piseiro vai bombar E vai dança assim pra mim Se joga no passinho Me faz e vamos juntos Chameca O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Vem de ladinho que eu te ensino Vai dar comigo pra valer Vai dança assim pra mim E vai dança assim pra mim Se joga no passinho O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Chega no passinho Chega no passinho Chega no passinho O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Quero ser seu namorado Chega no passinho Pra lá no ouvido E você é a mesma O piseiro vai bater O piseiro vai bombar Que tem felicidade Vem, manda logo Vem fazer esse paquete No limite, né? Verdade Vem, manda logo Vem fazer esse paquete Ficar com saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez Seu foco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo E o teu beijo E tudo que a gente já fez Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez Quero sentir seu corpo no meu E tudo que a gente já fez Quero sentir seu corpo no meu Sei que já é tarde, vende a cidade Mas você se responder Responda essa mensagem Isso é maldade Eu quero ficar com você Quando lembrar da gente do bar Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Tu sabe que é baqueira que te deixa Quando lembrar da gente do bar Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Tu sabe que vaqueira que te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô aqui Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade Eu quero ficar com você Quando lembrar da gente do mar Tirando a roupa, aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Tu sabe que vaqueira que te deixa Quando lembrar da gente do mar Tirando a roupa, aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Tu sabe que vaqueira que te deixa louca Bora, Guilherme! E o parceiro vai do bar Chega no Brasil Santos Já são quatro horas da manhã e eu aqui Nesse mar sofrendo por essa mulher Isso dói demais Isso não tem fim Mas eu sei que não estou sozinho nessa Olho para o lado, vários com o mesmo semblante Então quem souber de alguém Me ajude aí Vamos juntos Comigo assim ó E quem nunca sofreu por alguém E quem nunca ligou pra ele E é badrui apaixonado E é badrui apaixonado E marca aí nos comentários E quem nunca sofreu por alguém E quem nunca ligou pra ele E é badrui apaixonado E marca aí nos comentários E quem nunca sofreu por alguém E quem nunca ligou pra ele E quem nunca ligou pra ele E quem nunca ligou pra ele Estou sozinho nessa Olho para o lado Vários com mesmo semblantes Então quem souber de alguém Me ajuda aí Vamos nos unir E quem nunca sofreu por alguém E quem nunca ligou pra ele É pra tu ir apaixonar E tá caindo os comelhados E quem nunca sofreu por alguém E quem nunca ligou pra ele É pra tu ir apaixonado E tá caindo os comelhados E quem nunca sofreu por alguém E quem nunca ligou pra ele É pra tu ir apaixonado E tá caindo os comelhados Diga quem foi o macaco Vem com roupa bebê liberado E o parceiro bebê no bar É fã do bar Eu vou aqui no Emerson Nené, Nelson, Prodicões Bora, Henrique Bora, Marcelo e Vera Cruz Bora, Francisco Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Final de semana já começa a imaginar Saí com a galera Saí com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chope zelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau